o videogame mais vendido de todos os tempos é o playstation 2 e o jogo mais vendido do console mais vendido de todos os tempos é gta san andreas o jogo vendeu tanto que teve vários relançamentos tanto no playstation 2 como em outras plataformas um jogo de mundo aberto com um mapa gigantesco é um pôster isso aqui é um pôster que vem no cd esse jogo foi envolvido em muitas polêmicas no seu desenvolvimento aliás a franquia grand theft auto ou gta para nós que somos íntimos é uma série lotada de polêmicas e hoje nós vamos conhecer um pouco da história do gta como surgiu a rockstar e como foi a criação e desenvolvimento de um dos jogos mais icônicos da franquia que elevou gta a outro patamar e é claro que eu tô falando de gta san andreas talvez o gta que mais teve mod na história gta rio de janeiro gta tropa de elite olha nossa não sei mais quantos me fala aí nos comentários quais outros que tinha então vamos descobrir juntos como foi a criação e e desenvolvimento de gta san andreas então bora e como tudo começou lançado em 2004 para playstation 2 gta san andreas é o quinto título da série grand theft auto que começou lá em 1997 com lançamento do primeiro gta e caso você esteja estranhando eu começar falando logo de san andreas vamos conferir como a franquia se situava naquele contexto o responsável pela criação do primeiro game foi o novo escocês david jones um dos quatro fundadores da dma design ele se formou em ciência da computação na universidade de albert e dundi em 1989 e não demorou para fundar a sua empresa logo no ano seguinte lançou o jogo lemmings que teve um resultado espetacular foram mais de 15 milhões de cópias vendidas isso rendeu a jones bastante reconhecimento e aos 25 anos ele já era um dos mais renomados games designers da época juntamente com o designer também escocês mike daly jones criou gta distribuído pela bmg interativo o game tem um nome que já diz tudo sobre o que os jogadores iriam encontrar grand theft auto é um termo policial utilizado nos estados unidos para identificar roubos de automóvel cujo valor de mercado seja superior a 400 dólares o nome tem tudo a ver com a jogabilidade já que o protagonista é um criminoso precisa roubar veículos para atingir os objetivos além de ter que lidar com tráfico de drogas agressões assassinatos envolvimento com quadrilhas e outros tipos de crimes claro que com essa temática violenta e contendo várias incitações a franquia gta é dedicada a adultos e isso gerou inúmeras polêmicas como a famosa hot coffee que eu vou falar mais para frente esse primeiro jogo tinha uma visão de cima do cenário e contava com gráficos isométricos um pseudo 3d o jogador podia escolher um avatar para jogar lá para falar a verdade não fazer a menor diferença o que aparecia era um boneco de roupa amarela sempre uma certa novidade que o game trouxe a indústria dos jogos foi a sensação de liberdade em que o jogador que controla um bandido com a oportunidade de crescer no mundo do crime podia roubar qualquer veículo e usar armas para completar as missões para os maiores criminosos da cidade gta foi um sucesso repercutiu na mídia especializada e vendeu mais de um milhão de cópias nesse meio tempo a a dma estava passando por mudanças um pouco depois do lançamento de gta a empresa foi comprada pela gremlin mas logo passou para infogames que havia adquirido a gremi em 1999 mesmo ano em que gta 2 foi lançado a take two interative comprou a bmg e suas marcas incluindo gta os irmãos sem ideia rosa que trabalhavam na distribuidora reestruturaram que sobrou dela e criaram a rockstar games sem assumiu a presidência e dem virou vice-presidente e também principal roteirista ele inclusive foi responsável por roteirizar gta san andreas tema do vídeo de hoje bom mas essas mudanças não agradaram a david jones e que ele insatisfeito acabou deixando a dma antes do desenvolvimento de gta 3 e da chegada dos gráficos completamente poligonais na série esse novo game tinha uma perspectiva em terceira pessoa o que facilitava a navegação pela cidade e reforçava seu fator imersivo associado à liberdade do jogador não foi por acaso que o nome da cidade fictícia onde o jogo se passa se chama liberty city essa foi a base do do que anos mais tarde viria a ser gta san andreas já gta vice city o quarto game da série se passa como o nome já disse em vice city cidade baseada em miami cronologicamente a história acontece antes de gta 3 e o jogo se apresenta com uma versão mais polida e com maior identidade depois de vice city a rockstar north novo nome da dma design chegou a desenvolver o quinto jogo da franquia um fenômeno que estava por vir a fundação de san andreas a tarefa de dirigir o jogo foi concedida a leslie benzes nascido em 1971 também na escócia leslie aprendeu sozinho como programar e escrever jogos em 1995 sua carreira de programador de videogame começou quando ele entrou na dma e assumiu o cargo de líder da equipe de desenvolvimento do game space station silicon valley lançado em 1998 para nintendo 64 depois disso ele passou a montar equipe para criar gta 3 em que atuou como diretor e produtor quando a dma já era rockstar norte leslie assumiu o comando da empresa tornando-se presidente mas sem deixar de atuar nos jogos ele também foi diretor e produtor de gta vice city agora leslie assumia as mesmas funções no jogo seguinte dessa vez o ano é 1992 e o protagonista é membro de uma gangue chamado cal johnson ou para nós que somos íntimos cd ele vive na cidade fictícia de los santos claramente inspirada em los angeles que juntamente com san fierro inspirada em são francisco e las venturas inspirada em las vegas pertence ao estado de san andreas uma curiosidade interessante é que o ator chris bellard que interpreta cd nunca havia dublado sua contratação ocorreu após um funcionário da rockstar ouvir a sua voz por telefone e indicá-lo para ser dublador do personagem que entrevista de trabalho estranha né o roteiro escrito por dan hauser também teve a participação do escritor james horrell e do rapper e produtor musical dj pool o artista é sempre reverenciado como sujeito responsável pela ambientação do jogo afinal era para ele quem fazia questão que o jogo retratasse algumas realidades do subúrbio norte-americano no início são andreas iria ter diversos protagonistas como acontece em gta 5 porém a rockstar deixou a ideia de lado por causa das limitações técnicas os computadores e consoles da época teriam dificuldade de rodar tantos personagens principais e experiência do jogador poderia não ser tão boa em contrapartida o grande trunfo do game é o mapa gigante o que era uma novidade tanto são três cidades enormes e cada uma tem suas próprias características los santos é mais violenta passando a sensação de que o jogador realmente está em uma cidade ocupada por gangues são ferro tem um clima de sexo drogas e rock'n'roll las as venturas por sua vez é glamourosa e deslumbrante nesse mapa rico em conteúdo e ambientação há muitas coisas para se fazer e explorar é um ambiente aberto e livre que permite ao jogador interagir e se locomover quem está jogando pode passar horas sem sequer seguir a história pois embora as missões da trama sejam necessárias o jogador pode completar elas quando quiser cada canto do mapa esconde um segredo que pode ser desde uma hamburgueria para comer até apostar em corridas de cavalos para explorar o mapa o jogo conta com uma grande quantidade de veículos no total a cerca de 200 tipos entre carros motos helicópteros aviões e o jogo dá mais opções de personalização dos veículos com o chamado tuning que já estava na moda na época um novo meio de transporte incluído foi a bicicleta que não havia nos outros games da série até então e hoje é completamente atrelada ao imaginário que tem sobre esse jogo isso além daquela famosa senda no trem né spoiler GTA San Andreas é estruturado como nos jogos anteriores contudo os controles de câmera das lutas e do posicionamento do alvo das armas de fogo foram reestruturadas e tiveram bastante inspiração em outro jogo da rockstar manhunt um survival horror lançado em 2003 para playstation 2 a inteligência artificial do jogo também foi aprimorada agora se o jogador por exemplo espancar até a morte algum personagem não jogavam em uma rua o público vai reagir podendo fugir ou se esconder ou no caso de membros de outras gangues e traficantes atacar se tiveram os policiais também passaram a perseguir personagens não controlados pelo jogador que estejam cometendo crimes uma grande aprimoração diz respeito ao comportamento dos npcs agora a mais interação e mais personalidades pedestres em diferentes localidades tem comportamentos diferentes e se vestem de acordo com aqueles contextos Vice City e GTA 3 sofriam com um problema precisavam interromper o jogo para carregar mais dados quando o jogador ia para distritos diferentes da cidade GTA San Andreas felizmente veio para mudar isso e não apresenta nenhuma espera quando o protagonista se movimenta as cenas de carregamento apenas aparecem para ilustrar interlúdios ou nos interiores de ambientes outra característica que marca o game e traz muita nostalgia aos fãs é sua trilha sonora assim como em GTA Vice City e GTA 3 GTA San Andreas tem uma imensa variedade de músicas muitas bem reconhecíveis a trilha sonora conta com Billy Idol The Who Kiss Guns N'Roses entre outros ao todo são 11 duas estações de rádio cada uma com estilo diferente em San Andreas o sistema de música foi melhorado em relação aos jogos anteriores antes cada estação de rádio era o único arquivo de som repetido tocando sempre as mesmas na mesma ordem agora as músicas e propagandas são combinadas de maneira aleatória e randômica quer dizer todas as vezes que ouvir será diferente ah eu quase esqueci agora finalmente o personagem pode nadar todas as características e aperfeiçoamento que citei até aqui se manifestam como aspirações de dan hauser sobre o seu entre aspas jogo dos sonhos ele queria que a cidade tivesse vida e os personagens tivessem cérebros assim o jogo deveria ter a mais complexa inteligência artificial daquele tempo e segundo especialistas o jogo conseguiu o lançamento e recepção por fim depois de todas as aprimorações o game que já era um dos mais aguardados do ano foi lançado no dia 26 de outubro de 2004 inicialmente GTA San Andreas era apenas para Playstation 2 mas o sucesso foi tanto que no ano seguinte ganhou uma versão para Windows e Xbox o jogo correspondeu completamente as expectativas dos outros fãs e também da crítica especializada sendo considerado por muitos um dos melhores jogos da história do Playstation 2 tanto em termos de jogabilidade quanto história gráficos e trilha sonora foi o jogo mais vendido no ano de seu lançamento até então além de ter se tornado um dos jogos mais vendidos da história em 2011 mais de 27 milhões e meio de cópias haviam sido comercializadas em todo o mundo o game chegou a ser remasterizado para Android e Xbox 360 e ficou disponível na Steam mantendo um alto número de vendas em todas as plataformas GTA San Andreas recebeu inúmeros prêmios dentre eles jogo do ano pela IGN e pelo do Spike videogame Awards mas é claro nem tudo são flores e como eu sei que vocês gostam de polêmicas aqui vai um e tanto o infame café quente em 2005 saiu o mod hot coffee café quente em inglês que desbloqueou cenas interativas de escondidas nas linhas de programação de GTA San Andreas no game quando o protagonista é chamado por uma mulher para tomar um café quente entre aspas na casa dela não é mostrado explicitamente a ação apesar dos sons deixarem claro que está acontecendo uma relação social no mod hot coffee a cena fica explícita o jogador não só vê como pode mudar o ritmo da ação e ângulo de visão a rockstar se defendeu alegando que o conteúdo não estava presente no jogo segundo a empresa trata-se de uma modificação técnica significante e engenharia reversa e isso nas palavras dela porém após descobrirem que havia uma forma de desbloquear o minigame nas versões de PlayStation 2 e de Xbox ficou comprovado que o conteúdo estava realmente no jogo apenas bloqueado de ser acessado normalmente assim a empresa foi pega na mentira isso deu uma polêmica gigante até então a senadora Hillary Clinton propôs novas regulamentações para a venda dos jogos eletrônicos também impulsionada pelo caso houve também uma investigação por parte da entertainment software rating board que mudou a classificação de metro e para adultos only a rockstar e a take-two tiveram que recolher os jogos das lojas dos Estados Unidos para trocar a classificação indicativa na capa e teve até o caso de algumas pessoas que já tinham comprado o game e tiveram que trocar por uma versão 2.0 sem acesso ao hot coffee uma espécie de recall forçado bom é fato que GTA sempre foi um game polêmico né porém nenhuma foi de forma tão explícita como o caso hot coffee ainda mais que a rockstar no início tentou colocar a culpa na comunidade entusiasta por mods atualmente em versões atualizadas do game o hot coffee não está mais presente no jogo sempre que CJ vai a casa da namorada aparece um lembrete dizendo que ela não está em casa e pedindo para voltar mais tarde de qualquer forma o hot coffee não foi suficiente para abalar o sucesso de GTA San Andreas e também estava longe de ser a maior polêmica de toda franquia mas isso é assunto a outro vídeo a minha entrada no mundo do GTA foi exatamente com GTA San Andreas apesar de ter muita gente que é muito fã de Vice City esse jogo aqui que tá na minha mão que também vai ter vídeo um dia desse só pode esperar GTA San Andreas para mim foi muito marcante eu não sabia que a a gente estava livre a gente podia jogar da forma que quisesse na ordem que quisesse não precisava seguir a história demorei para caramba para zerar porque é um mundo muito grande é cheio de novidades e a partir desse jogo eu fiquei muito fã de jogos de sandbox ou de mundo aberto por isso GTA San Andreas é muito especial para mim mas eu quero saber de você qual a sua história com esse jogão me fala aí nos comentários comentários eu tô muito curioso e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários CJ o protagonista de GTA San Andreas Ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão então me segue lá arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até até aqui e até mais